A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 10 SIGUE 10 SIGUE POSTEMENT POSTER ASSIM NO BRASIL 27 SIGUE 15 SIGUE DECADE NO BRASIL 17 SIGUE 77 SIGUE 79 SIGUE 17 SIGUE 17 SIGUE Verde, no Adi, por Deus Pai de 79 Amém. 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 Nesse final da virada do ano, agora 2017, encerrando, diante da imagem do Buda, estamos em reverência, agradecendo, né, pela vida que a gente pôde viver durante este ano. E agora, é claro, renovando a esperança, o desejo e tudo mais, né, mas para 2018, que vai logo, estará iniciando, vamos encerrar então o ano com o toque possível. Então a gente convida a todos para se posicionarem aqui, para tocar o sino, tá? Amém. 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 Amém.